Música Três pessoas da mesma família ficaram feridas durante o forte temporal de ontem aqui em Manaus. A ventania durou apenas 10 minutos e olha, foi o suficiente para destruir árvores, telhados e até fios de alta tensão. Alguns moradores ficaram desabrigados. Esse vídeo mostra os estragos logo depois do temporal no mutirão. Então, ruas ficaram alagadas e a força do vento arrancou várias árvores. Marinete Tavares mora na rua 40B há 20 anos. Ela conta que no momento da forte chuva, o medo era que esta árvore destruísse a casa dela. Muito vento, o vento foi muito forte. Muito mesmo, muita casa ficou destelhada. O jambeiro aí, se ele cai todo, o estrago ia ser maior. Fios de alta tensão foram parar no chão. Os moradores ficaram sem energia elétrica desde as 5h30 da tarde de ontem. A empresa abastecedora de energia só veio resolver hoje. A ventania arrancou todo o telhado daquela casa verde que fica do outro lado e veio parar aqui, nesse local, onde moram aproximadamente quatro famílias, destruindo completamente a estrutura. Algumas pessoas ainda ficaram feridas. Quebrei minha cabeça ainda bem aqui, não foi nem no hospital, mas o meu filho quebrou o queixo, né? O meu cunhadinho ali quebrou a cabeça também junto comigo. Além das casas, vários comércios tiveram a estrutura destruída pelo vento. Dali foi questão de 20 minutos para essa telha vir de lá. Foi rápido. Tudo estelhado, quebrado ali, quebrado aqui e aqui por aqui, tudo alagado. Meu fogão tudo alagado de água por cima. Essas famílias desabrigadas tiveram que ficar na igreja do bairro. Nós estamos sem condição de comprar algum material agora para colocar telha. E por enquanto nós estamos residindo lá embaixo, lá na igreja. Em nota, a Defesa Civil informou que além do mutirão, o bairro Novo Aleixo também registrou várias ocorrências. O sistema de proteção da Amazônia informou que foram registradas chuvas e trovoadas entre as 5 e 6 horas da tarde e também 8 e 9 da noite. Ainda segundo o CIPAM, a velocidade dos ventos chegou a 45 quilômetros por hora. Para amanhã, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com mínima de 25 e máxima de 35 graus. Fiscais do IPAM aplicaram multa de 350 mil reais à empresa FGO Comércio de Petróleo Limitada, por operar um ponto fluvial de venda de combustíveis na orla de Manacapuru, com licença ambiental vencida. A licença deveria ter sido renovada esse ano, o que não aconteceu. Há dois dias, um barco explodiu e outros dois pegaram fogo no posto fluvial, deixando três pessoas feridas. Além da multa, a empresa foi embargada por não apresentar plano de prevenção de acidentes com produtos perigosos e também por não comunicar o fato ao órgão de controle ambiental. A FGO tem 30 dias para apresentar defesa. E olha, o IPAM também multou a empresa JF de Oliveira Navegações em 2 milhões e meio de reais pelo crime de poluição hídrica. A empresa é a proprietária do rebocador que afundou e causou derramamento de óleo diesel no Rio Negro no final do mês passado. Também foi notificada a apresentar em até 60 dias um diagnóstico completo da área atingida pelo vazamento. Pelo menos três comunidades foram afetadas. A empresa tem 20 dias para pagar a multa e apresentar defesa. Mais de 120 mil candidatos do Amazonas estão na reta final de preparação para as provas do Enem. Olha, faltam menos de dois meses para o exame. Livro em cima da mesa, caneta na mão e várias questões para resolver. Essa é a rotina dos alunos finalistas do ensino médio desta escola que se preparam para o exame nacional do ensino médio. Então, desde o início do ano, eles são preparados com as provas específicas, uma vez que nós temos as nossas avaliações todas voltadas em cima de competências e habilidades. Então, toda a nossa proposta tem esse foco, foco no Enem. A preparação é tanta que esse grupo de alunos resolveu usar a hora do intervalo para intensificar os estudos. Mesmo com todo o apoio da escola, todos nós sabemos que ainda existem algumas dúvidas. E essa foi a justificativa da gente criar o grupo de estudos. Este ano, mais de 123 mil alunos no Amazonas se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E para realizar este sonho de entrar na faculdade, a forma de preparação é das mais diversas. Tem candidato que, além de se preparar na escola, acaba escolhendo fazer um reforço a mais. É o caso do Renê. Ele quer ingressar no curso de Engenharia Civil e, para conseguir realizar este sonho, resolveu entrar em um cursinho preparatório. O curso, ele providencia várias listas de exercícios, apostila com muitos exercícios. E todo dia eles postam conteúdo novo. E com base nesse conteúdo novo, a gente consegue absorver o conteúdo fazendo exercício e exercitando em casa. É que a didática ensinada nas escolas públicas é diferente das ensinadas nos cursos preparatórios. E quanto mais métodos de preparação, melhor. Nós temos três vestibulares acontecendo em Manaus, que é o vestibular da UEA. Nós temos ainda os processos seletivos, o PSC, que acontece, e o Enem. E todos eles possuem uma linguagem diferente. As provas do Enem serão realizadas nos dias 4 e 11 de novembro. E para o estudante que não se preparou, ainda dá tempo. Toda questão que você acertar, vale. Então, pegar o finalzinho ali do cursinho, aquelas revisões, é importante. Porque você pode ter ali uma ou duas questões que podem fazer toda a diferença na pontuação final. Com certeza. Olha, o Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo no portal Em Tempo, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Muito obrigada mais uma vez pela companhia. Uma ótima noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri